Música Devagarinho Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cherry Gomes Tamo aí, do Prata Platina de novo Tô aí, Pratina Pla... Meu Deus, Prata 4 Pratina, vamos pegar Ai, vamos ver, os dois estão maravilhosos Mas o clubzinho seria gostoso Yes Lacorte Moda casual de luxo Lacorte O símbolo do Wacom falando É o Wacom, né? É o Wacom Faz merda aí não, irmão Muito bom, gente, essa live, ela é muito versátil Inclusive, se você quiser assistir ela Boia.live.cherrygum Opa, essa arma não Essa arma não Essa mira também não Granadinha de fumaça também não Estampazinha aqui, maconha Amuletinho, você não tem Você tem Ah, meu Deus O céu Ele tem amuleto Filho da BD Eita, porra Peraí, Vavá, meu vídeo pequeno Ai, que merda Só que me falta Ah, tá falhando o meu áudio ainda Não vai tomando Sério Ui, Jesus amado Dinadeira, hein, gente Pelo amor de Deus Devagarinho Eu fui fazendo, Din Ouro, tá ouro Muito bom, galerinha Vamos lá Gode demais Yeah Do Prata ou Platina Fala, galerinha Buenas noites Sei que é meia noite e dez Mas eu faço live no madrugadão Então se você quiser assistir Clica aí na tela Live na Boia Vem jogar comigo Do Prata ou Platina Estou pão numa conta Gente, ó Pra eu colocar as legendas Eu coloco No aplicativo chamado CapCut Aí ali tem uma modalidade Que é legendas automáticas Aí nos legendas Você deve recuperar o desativador Yeah Júlio, né Nip Júlio, né Nip Ó, eu confio aí no senhor urso Isso, senhor Confio pra caramba Senhor Caralho Balitia Confio Senhor urso Joga muito Aí, tá aí, tá aí Ô, galerinha Joga junto aí Ô, não Os dois estão no lugar Errando Vai na merda Tá com o bagulho aí Antes Tá com o negócio aí Pra você não se machucar Não C**** Que negação, hein O cara vai fazer Não Não Meu amor de Deus Não vai Vamos 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 Claw Cossadinha, cossadinha, cossadinha Cagada Ah, tem ele em cima Ah, que delícia Ué, não consigo fazer rapel Jesus Tem que configurar de novo Meu Deus Jesus da p*** É, que delícia É, que delícia É, que delícia Pronto pra nocautear Ah, ah 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 Parabéns, Nicole, isso daí, joga aqui, ele é uma ignorante Eu tenho que esquecer que o time tá, aí ó, ó o time Abrir ali, vai ficar parado, ah não, esperou, ele tava esperando 2x0, 2x0inho, vou pegar o Ashe, vou sair rushando, foda- Ai, quase, ui, meu Deus, é cada bala, gente Ui, não vai abrir da maneira, você não vai conseguir Pelo amor de Deus, gente, que isso O difícil tá embaixo, né, gente Pelo amor de Deus O cara tacou a fastbang só pra nada Embaixo tá certo? Eu nunca sei como é que escreve o embaixo Não, peraí, eu Óbvio que tem cara no defuser Ai, o cara fala com a galera Que pena Ô, pô, boa noite, tão me ouvindo? Agora sim, velho Ô, satisfação Vagão, tá aqui? O cara que tá só essa Outro jogo Não, Vag, é um mundo sem 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 regras É um mundo novo É legal jogar no Prata Sabe como me reconhecer? Ah lá, não consigo abrir o canal de bate-papo Que isso? Adolescente Eu tenho 13 anos Ué, mentira Mulher ou adolescente, tô na dúvida E você? Cagou Meu Deus, muito sinistro Por que sinistro? Peraí, eu já coloquei duas câmeras na garagem Não coloquei não? Botei p*** Competente Mas não, você acha que eu tenho Meu que é um sagrado Vai entrar aqui embaixo, hein? Vai entrar aqui embaixo, hein? Moda Casual De luxo Meu sonho é jogar na Liquid Onde? Que é um garoto de 13 anos falando? A galera vai começar a me xingar Volta pra nordeste Top Onde? Rio Grande do Sul, caraca, eu sou de Curitiba, você merece um troféu, Pernambuco. Vocês acham que eu tenho chance de um time profissional? Sei lá não, pega platina aí. Pega platina? Ah, no final vou falar, pô galera, fala galera, vim no canal do Jerry Gamble só fazer uma... Pô, fecha isso aqui, ô p****. Boa lacorte, moda casual de luxo, moleque. Pega a lacorte. Vem pra mamãe, vem pra mamãe, vem pra mamãe. Falta um pouquinho, ah, mas f****. Cozinha. Azul. Eu confio muito no time. Ui, nice, caminho, minhoca. Eu preciso, como é que é o nome do programa, vou baixar agora. Como é que é o nome do programa que muda a voz, guys? Boa. Gente, tava brincando, aqui é a Cherry, tô brincando com vocês, tô fazendo uma do Prata Platina. Não sei se a gente me conhece, mas um super beijo. É menina, não é menino não. Ah, subimos mais aí, tuturututu. Me come. Ui, delícia. Ah, eu não consigo mais escrever, mestra, merda. Ai, ô, cento onze de pratinhas, subimos o quê? Prata é o três, prata é o três. Vamo que vamo, vamo que vamo, que não rebola. Vamo que vamo, vai.